Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje tem falo mesmo aqui no canal, vídeo que... Deixa eu virar o visor, senão eu fico olhando pra ele Vídeo que eu sei que vocês amam e por isso eu não podia deixar de trazer, né? Sábado tava eu lá trabalhando de boa, não aqui pro canal, trabalhando no meu trabalho que me dá dinheiro no momento E aí meu celular começou a ficar enlouquecido, enlouquecido, muita gente me marcando em alguma coisa Até que eu fui ver o que que era e tinha estourado a polêmica do Japa com a Bianca Vídeo aonde aparecia ele chamando ela de vitimazinha de merda, né? E depois a menina chorando aos soluços E depois um outro vídeo aonde não dava pra ver muito bem o agressor Mas esse agressor aparecia destruindo uma casa, jogando televisão pro chão Enfim, cena lamentável e horrível de se ver Em pleno século XXI, um homem achar que uma mulher é menos que ele Que uma mulher tem obrigação de se sentir menor e menos valorizada que ele Uma pessoa que influencia outros jovens a terem uma atitude como essa Porque a partir do momento que os jovens que seguem o Japa Vêm ele tendo uma atitude tão tosca dessa Tratando a namorada que ele diz que gosta tanto Dessa forma, eles vão achar que é normal Só que o que ninguém lembra É que o Japa não tem essas atitudes machistas de hoje O Japa tem essas atitudes ridículas Há muito tempo Inclusive foi o que fez ele bombar aqui no YouTube Só que antigamente a gente não tava nessa onda do politicamente correto Então a gente achava graça A gente entre aspas, né? Porque eu nunca gostei dele Nunca gostei de assistir o canal do Japa Fica registrado aqui Não posso falar dele Melhor, agora eu posso Nem dele pessoa eu gosto Mas até então eu só não gostava do canal Do Japa em si eu não podia falar muito Desde que ele, pra ganhar fama Judiava, impunha testes, brincadeiras Muito sem noção com a mãe, com a avó, com a irmã Ele chegou a soltar rojão dentro de casa Pra assustar a mãe, pra assustar a avó Em desafio, gente Esse menino não tem limite Hoje é um homem, né? Na época era um menino Ele nunca teve limite Eu acredito que isso foi um pouco de falha Que veio de berço, né? Porque, enfim, limite são os pais Que impõem Não adianta você esperar que um professor Vai educar seu filho Vai mostrar o que é certo O que é errado O professor pode até ajudar, sim Nessa educação Mas isso vem de dentro de casa O pai e a mãe que tem a obrigação De ensinar isso pros filhos E ele claramente não teve isso Quando ele quis bombar o canal dele Com brincadeiras idiotas Depois veio o livro dele Que foi escrito por um ghostwriter, né? Até então teve essa polêmica toda E logo depois veio a polêmica de que Ele contava como tinha sido A primeira vez dele Com a ex-namorada Que até então não tinha mais nada a ver com o peixe Expôs a menina que também era figura pública, né? Que até então Não precisou ficar fazendo nove horas com nome aqui Era a Maju Trindade Que era a namorada dele Expôs ela ao ridículo A Maju na época ficou muito sentida Houve vários bafafás Se você quiser saber Só dá uma procurada na internet Que tá tudo na internet, gente É só dar um Google Que aparece tudo pra você E aí teve esse bafão Logo depois ele começou a namorar com a Bianca Anchieta Deu uma sossegada Eu nunca mais quase tinha ouvido falar dele Às vezes vi uma foto dele com a Bianca Porque a Bianca é uma figura muito querida na internet, né? Então vi uma foto dele Nesses Instagram de fofoca Falando que o casal era bonito Até que há um tempo atrás Veio a primeira notícia De que ele não tratava ela com o respeito que ela merecia Porque ela apareceu com um braço roxo Alguns apertões no braço, né? E todo mundo logo deduziu que tinha sido ele Porque ele sempre declarou Eles sempre declararam que o Japa era extremamente ciumento Ciumes esse Que acabou culminando nessas agressões Só que o que foi pior de tudo Não foi... A agressão dele é ruim Sim, sim, é ruim Só que a Bianca Anchieta Pôs pano quente em cima de tudo Eu não sei se foi ela Se foi alguém que tava no local da última briga Onde ele destruiu tudo e xingou ela Que filmou e pôs na internet O que acontece é que Ela veio ao público pedindo pra todo mundo Não acreditar no que tava vendo E que ela logo se pronunciaria, né? E colocou pano quente meio que defendendo ele E é por isso, por mulheres assim Defenderem caras assim Que isso nunca acaba E pior Sempre tá pior Sempre tem mais e mais E antes o que era uma coisa exclusiva De pessoas fora da mídia Pessoas de classe baixa Pessoas pouco instruídas Hoje a gente vê que tem muita gente instruída Muita gente que tem poder Que também comete a mesma coisa Então você vê que não é O problema da classe social E sim problema mental Parei de gravar o vídeo Pra ver se tinha algum pronunciamento Da Bianca até então Não tem nada Não sei se o último pronunciamento dela Que ela pede pra gente não acreditar Em tudo que tá vendo na internet, né? Até então a gente tem Essas notícias Virar o visor de novo De que ele agrediu ela Realmente eles já não estavam mais namorando, né? Ela era ex dele Ele invadiu o apartamento dela Ela destruiu tudo e bateu nela ainda Gente, é difícil até de Ai, tô sonhando pra cacete É difícil até de falar Sobre uma cena dessa, sabe? Perdi totalmente o raciocínio Eu espero de verdade Que as punições pro Japa Comecem E que essa perda desse contrato Que ele teve com a Maguari Seja só o início de tudo Porque tá na hora De tanto os homens Quanto as mulheres Entenderem que nós somos iguais Não existe nem mais nem menos Pra nenhum dos lados E que do mesmo jeito Que um homem tem que respeitar Uma mulher Uma mulher tem que respeitar O homem E que sem esse respeito Não tem relacionamento Que dure Nem que seja de amizade Não existe sem respeito O respeito é a base De tudo nessa vida Então eu espero muito sim Que ele responda Pelos atos dele Que ela não se omita Que ela tenha coragem De levar isso pra frente Já que já foi exposto Já que tacou toda merda No ventilador Deixa rolar Deixa ele responder Quem sabe dessa vez Ele cresça E aprenda Que Em mulher Não se bate Nem com uma rosa Imagina Fazer o que ele fez Dedo inchado Luchação Casa quebrada Não interessa Se ele vai dar Os bens de volta Pra ela ou não Provavelmente vai Porque É um surtado E ele não vai Nem que for Por meio judicial Ter que reembolsar Porque ele quebrou Na casa dela Mas Eu deixo aqui O meu recado Se você tiver Num relacionamento Onde o cara Implica com a sua roupa Onde o cara Implica com O jeito que você fala Onde a pessoa Tira a sua liberdade Por mais que você goste Imponha limites Não existe amor maior Do que o amor próprio Então é isso Eu vim dividir com vocês O pouco que eu sabia O que eu achava E A minha indignação Quanto a esse caso Que são dois jovens Eu acho Eu acredito E tenho a certeza De que Se o Japa Hoje se arrepender Do que ele fez E procurar um tratamento Psicológico Ele tem chance Sim De não cometer Mais isso Mas antes Tem que partir dele Entender Que o que ele fez Não é certo De forma alguma Tá joia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Me conta aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Tá bom O que vocês pensam Sobre esse caso Sobre esse tipo De acontecimento Que não é Isolado Na nossa sociedade Hoje Tá joia Um beijo E até o próximo vídeo Tá joia Tá joia Tchau Tchau